Bom, hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem, tá? Eu vou ler um salmo, um salmo de número 30, se você tem a Bíblia aí, diz assim, o churro, tá? Ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você já leu esse salmo, né? Salmo 30, versículo de número 5, mensagem forte de hoje pra você. Uma esperança, né? A gente fica um pouco confuso, né? Porque a gente precisa saber na nossa vida o que é noite e o que é o dia, sabe? Porque a Bíblia tá dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir ao amanhecer. Quando? Quando nascer o dia? Quando vai nascer o dia na nossa vida? Ó, você tá chorando bastante, eu te pergunto. Você tá muito triste, eu quero que você entenda o seguinte, a dor, a luta, o desespero, ela nos faz chorar, tá? Mas o final da luta, o final da batalha, o final da prova, nos faz parar de chorar e começar a sorrir. Sorrir, meu! Esse texto que eu li pra você agora do salmista, do salmo 30, sabe? Você já deve ter ouvido ele muitas vezes, mas você tá colocando em prática na sua vida? A Bíblia, ela segue o quê? Ela segue com os profetas, segue o Novo Testamento, o Novo Ciclo, depois vem os apóstolos, depois vem as cartas de Paulo, e por fim vem o Apocalipse, o Apocalipse, que é o final. E lá no final, em uma frase, a gente consegue descobrir o que torna o dia a nossa noite. A gente, sabe, existe uma palavra, uma palavra que é muito forte, e essa palavra, ela quer dizer o alvorecer. O que é o alvorecer, André? É a cor de alvorada, quando o sol está aparecendo lá no cantinho do horizonte, o céu começa a ficar meio arranjado. Você já viu isso? Se você acordar bem cedinho, e você olhar lá para o horizonte, o sol nascendo lá no horizonte, você vai ver que o sol ainda nem apareceu, mas o alaranjado está avançando, começa a brilhar no céu. Ou seja, ainda não raiou o dia, mas você sabe que o dia, ele está prestes a raiar, ele está prestes a nascer. Eu quero que essa mensagem de hoje, eu quero que essa mensagem, ela seja exatamente isso para você. Sabe, o sol talvez ainda não nasceu para mim, André, mas está prestes a raiar na minha vida, na sua vida. O céu já declara que o sol está nascendo, que um novo tempo está vindo para a sua vida. Eu sei que para muitos está sendo um tempo muito difícil, tudo que a gente passou há três anos atrás aí, eu não sei você, mas em 2020, 2021, por exemplo, foi a minha primeira pandemia, eu pergunto para você, você já passou alguma outra pandemia além dessa que nós passamos? Eu lembro que quando eles falaram que ia fechar tudo, o que você pensou? Que vai fechar nada, eu nunca vi isso acontecer, que vai fechar nada. O que aconteceu? No outro dia estava todo mundo dentro de casa, preso, podia sair, podia fazer nada. Então a gente está dentro de um cenário de perdas, de medo, de angústia, sabe? Mas se nós não cremos que logo isso parece que acabou, né? A gente tem que entender que a perspectiva de sofrimento a gente não consegue romper, só que na vida, isso é em tudo. Se nós não tivermos esperança, se nós não acreditarmos no novo de Deus, no recomeço, na possibilidade de recomeçar, nós esmorecemos e amargamos de uma forma terrível. Por isso que quando o Senhor colocou no meu coração, e vai colocar no teu coração também, essa palavra de hoje, do amanhã e do alvorecer, eu já me lembro do salmo de número 30, que a gente leu aqui, esse salmo maravilhoso que nós lemos aqui agora. O choro, ele pode durar uma noite, meu querido, mas a alegria vem pela manhã, o sol vai nascer na tua filha, vem no amanhecer. Isso é profético a você hoje, sabe? O choro, ele dura uma noite toda, sabe? Interessante, porque a palavra, sabe? Ela pode durar, ela pode durar numa noite. A pergunta é, o que é noite? O que é noite e o que é dia? Se a gente olhar para a definição, que a gente vê em vídeos de internet, fala que a noite é ausência de luz, né André? Sim, porque na verdade, não existe escuridão. A escuridão nada mais é que a ausência da luz. Da luz, ausência de luz. E nessa reflexão, me leva a uma jornada, sabe? É como quando o salmista está dizendo que o choro pode durar uma noite. Ele condiciona a alegria à luz, está entendendo? Quando o sol nascer, quando a luz vier nascer, haverá alegria, sabe? Agora, eu acredito que em um cenário de medo para muitos já tem gente que consegue ver o quê? Verão-se, né? Que já consegue sorrir, que já consegue se alegrar, que já não está mais paralisado, já não está mais escravo do medo, sabe? É por quê? Porque essa pessoa já viu o alvorecer, já conseguiu enxergar a esperança. E eu sei o motivo disso. E é esse motivo que eu quero que você saiba, que nós vamos compartilhar aqui. Quando a Bíblia está dizendo que o choro dura uma noite, pode durar, pode durar sim. Ela está nos inserindo no contexto. Enquanto não tiver, luz terá choro. Enquanto não nascer o sol, haverá dor. Haverá dor. Mas quando o sol nascer, a luz, ela vai fazer o que a dor, o que a dor, o medo, a tristeza desapareçam da minha vida. Sabe a resposta que a luz está lá em Apocalipse? Jesus se autodeclara lá em Apocalipse. Eu sou a estrela da manhã. Não é assim que Jesus fala em Apocalipse? Eu sou a estrela da manhã. Então, isso quer dizer o quê? O choro, ele pode durar uma noite toda, meu querido, mas a alegria, ela vem, Jesus está vindo. Sabe, o céu está escuro, mas quando o sol nascer, meu querido, a lágrima irá parar de rolar na sua vida e o sol é a estrela da manhã e quem é a estrela da manhã é Jesus. Tem nome, cara. Essa estrela tem nome. É Jesus Cristo de Nazaré, o nosso salvador, o seu melhor amigo. Haverá dor, sim. Haverá tristeza, lágrimas. Até um certo momento vai haver. Quando Jesus chega, na sua vida, na sua história, quando Jesus chega, na história, as trevas, elas são dissipadas, elas têm que ir embora e a luz, ela domina todo o ambiente. Todo o ambiente. Sabe o que é isso? O Salmo 30, ele é um convite para você deixar Jesus chegar na sua história, chegar na sua vida, na sua casa. E tem muita gente que não percebeu isso ainda. o choro, ele vai durar à noite, mas na hora que você conhecer Jesus, ah, o choro, ele vai acabar, ele vai embora, tá entendendo? E você vai dizer assim, mas como André, as lutas irão acabar? Mas a sua perspectiva de ver vai ser transformada, vai ser diferente, porque agora você tem a esperança, né? Porque agora você tem a esperança que é Jesus. E para encerrar, eu queria dizer para você o seguinte, nós estamos todos na mesma vida, no mesmo mundo, no mesmo parque, no mesmo planeta, em especial, no mesmo país, cara, Brasil. Você está ali assistindo aqui no Brasil, ou quem está fora do Brasil, a gente está na mesma situação, tá entendendo? Não importa se você é rico, se você é pobre, tem rico morrendo, tem pobre morrendo, todos os dias, não importa, tá? E o que importa é que tem um cenário onde todos estão vivendo a mesma realidade, tem gente enxergando de maneira totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Então, eu gosto muito de conversar com pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas alegres, né? Pessoas que são alegres, felizes, eu gosto de conversar com pessoas assim. Você já experimentou num dia da angústia, num dia de tristeza, ligar para alguém cheio do Espírito Santo? Num dia da angústia, ligar para uma pessoa alegre, ela sempre tem uma palavra de esperança para você. Para você, cara, pode ligar para mim quando precisar, estarei aqui, sabe? Sobre si, sobre tudo, sobre nós, tem uma palavra de esperança, porque quem tem que entender Jesus, cara, consegue enxergar o alvorecer no meio de qualquer tempestade que vier, consegue ver a esperança no meio do caos, consegue ver o final daquilo que ninguém consegue enxergar, às vezes, nem no começo, porém, meus irmãos, meus amigos, se resolve tudo isso de uma maneira. O dia que eu recebo Jesus na minha vida, o dia que você abriu teu coração e recebeu Jesus na tua vida, sabe o que vai acontecer? Jesus, ele é o único sol que espera para nascer na hora certa, cara, sabe? Ele espera você decidir que ele pode entrar, que ele pode chegar. Apocalipse diz, eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz abrindo a porta, eu entrarei e cearei com ele, cearei com ele. O convite de Jesus, ele é, deixa o sol brilhar, deixa o sol brilhar, deixa ele chegar, deixa ele expulsar as trevas, deixa ele expulsar a angústia, sabe? Deixa ele tirar a tristeza da tua vida, o pânico, o medo, o caos, a depressão, a ansiedade, deixa Jesus chegar, se Jesus bater e você abrir, ele vai mudar toda a história da tua vida, o chão, ele vai durar uma noite, mais alegria, além pela manhã, tá? No começo, ao nascer do sol, no momento em que o sol e a estrela da manhã se apresenta, a vida da gente muda para sempre, para sempre, cara, sabe? Eu vivi um momento muito difícil da minha vida, em 1996, setembro, exato setembro de 1996, o dia 8 de setembro de 1996, aquele dia eu praticamente morri, mas eu tive o meu dia mau, o dia que eu morri praticamente, mas Deus me ressuscitou e me chamou e me deu uma missão para eu estar aqui hoje e para dizer para você, ele existe, ele é real e só ele pode mudar a tua vida, tá certo? Continua acompanhando as minhas mensagens, os meus vídeos e aquilo que eu falei para você, no dia da angústia, no dia da tristeza, no dia que você estiver muito mal, pode ligar para mim, pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp aqui, eu vou te atender e pode ter certeza que eu vou ter uma palavra que vai sair do fundo do coração inspirada pelo Espírito Santo de Deus para te aliviar, tá certo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser e com certeza me adquirei, beijo no seu coração, tchau, tchau, lembre-se, a estrela da manhã quebra no teu coração. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.